E aí galera, beleza? Mania Crush aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Horizon Forbidden West no Playstation 5, vamos continuar então, beleza? Não precisa do anterior, eu parei bem aqui, não tava encontrando como abrir os códigos da... como descobrir os códigos pra abrir as portas, eu acho que é aqui, ó. São dados do Travestite. Rede de texto. Esse lugar criado. Vamos ver. O que que tá escrito aqui? Tra... Travestite. Desenterrei aqui, desenterrei alguns arquivos antigos do projeto... Ah, ali, ó, soberano, 74, 82. Beleza, 74, 82. Vamos lá então. 74, 82. Beleza. E agora, o Projecting Gear... O que é esse daqui? Pode esquecer, Tilda. Zero Dawn recebeu as câmaras exógenas. Farzenite precisa do banco de dados Apolo, não há motivo pra esse acidente. Vocês tentaram roubar Gaia. Eu não tive nada a ver com isso. Aí, acorda. Bunir os responsáveis. Vou quase lá. A bomba lógica os deixou em desespero pra restaurar sistemas vitais. É mesmo que eu acredite que você não sabia nada sobre isso? Por favor, Liz. A humanidade não tem muitas opções. Você pode não aprovar o nosso plano. Mas, e se formos os únicos a sobreviver? Não quer que tenhamos Apolo pra... Lembrarmos do nosso passado, nossos erros. Estou implorando. Tá. Vocês vão ter a sua cópia do Apolo. Obrigada. Vamos conversar, mas antes do... Adeus, Tilda. Já chega. Não tem o que fazer. A Elizabeth parecia... Triste, no fim. Acho que isso foi pessoal. De fato. Boa! Legal. Estamos conseguindo, né? Longe demais. Não acredito. Ah, não. Aí é sacanagem, né? Ah, isso daí já é sacanagem, cara. Fazer o cara fazer tudo de novo. Também podia ter me tocado e tinha que usar o... O planador, né? Fala sério. Deixa eu ver. Nem sei pra onde é que eu tenho que ir agora. Vou desbaixar essa escada aqui. Acho que é melhor dar um restart aí, cara. Porque... Ah, não. Lá, ó. Lá tá escada. Não me molhei tanto assim. E a brinda é saca e a frança que a gente fez. Opa! Olha só que eu tinha deixado isso aqui. Uma pegadinha, Travis. Uma mini você. Opa! Opa! Tá, agora... Não. Não sei se eu tô fazendo certo daqui ou não. Espero que sim. Preciso dar um jeito de planar. Aqui, ó. Tem que baixar essa escada aqui, ó. Aí, beleza. Caso eu não consiga errar lá, eu posso... Continuar direto daqui. 100 mil, milhões de anos depois. Nossa, que baita pulão, hein. Agora sim. Aí, boa. Bora, Eloy. Sem drama. Ó, tem uma coisa ali no meio, ó. Ah, interessante. Ah, pra lá? Ou é pra lá? Aqui tá mandando ir ali. Só que se eu pular, acho que eu vou cair, né? E agora? Se eu for pra lá, eu vou ir pra onde? Eu vou pra lá, né? Eu não sei, cara. Desculpa a forma de entrar pela porta com tranca genética. Eu acho que eu tenho que ir pra lá, abrir a porta lá, daí ela vai abrir aqui. Mas como é que eu vou fazer pra saltar ali, cara? Aí, ó. Boa. E agora eu faço a mesma coisa pra lá? Boa. Não! Brin tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem, né, cara? Não é possível uma coisa dessa. Ainda bem que eu baixei a escada ali. Não, para. É pra lá. Não, para. Fala sério, cara. Não, para. Não, mas beleza, tranquilo, né? Importante que a gente saiba onde é que tem que ir. Ué? E agora? Ah, não pode ser ali embaixo, né? Eu posso subir de novo por aqui. Tá, e daqui eu vou pra onde? Ah, eu posso voltar. Beleza. Só aqui e agora? Será que eu tenho que fazer tudo de novo? Não. 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 Não tinha visto isso aqui do lado. Beleza. Ok. Deixe... E aí? Ei... Que lugar imenso Acho que não tem energia Exceto aquele console ali E é tão... Perfil genético confirmado Saudações, doutora Solbeck Deseja ativar a aranha reclusa? Sim Ativando Ok, tá ligando Não parece um bom sinal Parece estar inestável E ser muito pesado Tome cuidado Pelo menos já temos energia E tem uns dados aqui Tudo indica que a tal aranha reclusa É um mecanismo de testes da Gaia e do Hades Melhor dar uma olhada no painel de acesso Sim Ande logo Beleza Acho que aqueles discos São repositórios Um contém backups do Hades E o outro da Gaia O que está esperando? O Hades veio Mas o repositório da Gaia travou Então destrave Preciso desconectar o cabo do acoplamento do braço Ih, é lá em cima Posso tentar atirar onde o cabo ficou preso Não adianta tentar puxar aquilo Deu certo Deu certo já Acho que já dá pra acessar o disco Até que tá sendo bem de boas, né? Já estava ficando preocupado Vou custar 98% livre Não pode estar certo Gaia era uma vasta super inteligência Ela mal deveria caber Sem funções subordinadas Não é um backup inteiro? Não Mais uma semente da qual a mente de Gaia pode crescer Se tiver as funções para formar uma matriz heurística Então é inútil? Temo que sim Sem as subfunções Eloy, você fez o possível Pra quê? Nada? Talvez salvar o mundo seja demais para uma pessoa só Até para você Pera, pera, pera Seria inútil sem subfunções Mas existem sim subfunções por aí As originais Espalhadas quando Gaia se explodiu Ninguém sabe onde estão Não dá tempo de achá-las E se desse o sinal misterioso Já se transformou como fez com Hades Você não tem ideia Uma boa Se funcionar Ao menos você Você achou Minerva Mas ela não conectou Fica perto As montanhas oeste de Sonora Posso muito bem ir até lá Esperava achar todas as subfunções Mas Uma já é um bom começo, né? É sim Recupere Minerva E poderemos usá-la para lançar a matriz de Gaia E quando ela despertar Vai me ajudar a achar as outras subfunções Eu vou buscá-las E reconstruí-la um pedaço por vez Inteligente Ainda acha que não salva o mundo sozinha? Sim, bem Falando nisso Alerta Intrusos Alerta Eloy Preciso que escute bem Os intrusos querem a mesma coisa que você Gaia é renascida É por isso que vieram Amigos seus? Não Não me conhecem O pulso de dados que transmiti Indicando o backup de Gaia A ser recuperado aqui Foi anônimo Eles são muito poderosos Mas não vão ferir você Não quando virem quem você é Ou o que você é Um clone de Elizabeth Solbeck Uma chave genética Para reiniciar Gaia E recriar o sistema Você é vital Eu te avisei, Zayliss Uma vez, Eloy Submeta-se ao inevitável Abra a porta Eu vou cuidar da Gaia Salvar a vida na Terra E aí vou te achar E acabar com a sua Estou tentando te salvar Quero ver me espionar agora Pronto Novo foco Sem spyware Ok Pensa Pensa, pensa, pensa Não importa o quanto São poderosos Só eu posso abrir essa porta A pergunta é Será que tem outra saída? Tem movimento na água Não é muito, mas Será uma saída? Perfil genético confirmado Acesso autorizado Saudações do Graçouca Por favor, entre Parece promissor Beta? Nós conseguimos Fantástico O pulso se originou daqui? Será que... Algum problema? Droga Espectros Perda Ora Alguma ideia do motivo De um clone Da Elizabeth Sobeck Estar aqui? Será que a Gaia Criou ela Quando se autodestruiu Na tentativa De reparar o sistema? Hum Não estou gostando disso É Não gosto disso Não quero isso Mas aí fica... Não Uma já é o bastante Eric Sim Que tal uma redução De pessoal? Hum Certo E se foi ela Que enviou o pulso? Isso seria estupidez dela Mas temos O que viemos buscar Então vamos fazer Bom uso Quebro vários pescoços Em RV Mas aquele tremor Da vida Se esvaindo Dos olhos Uh Nenhum holograma Emida Continua com a boca aberta Ela dá um ótimo alvo Você acha mesmo Que essa coisa Primitiva Vai conseguir me ferir? Isso vai ser divertido Como assim? Ih Eu hein Ele é mira Não é a mesma coisa Que esse Pica Talvez se eu conseguir Desenvolta no outro acessador Preciso usar o console Pra fazê-lo cair mais Ah Ele tá perto de nós Não vai dar Não preciso de Agora é só acertar as partes E não fazer coisa Atira nas conexões O braço da aranha Recusa Ah Péssimo momento Tá com pouca vida Né Tá, mas eu tô atirando Não entendi Ah, aqui ó Cabeça Onde é que tá o outro? Ali Não Olha lá Aí fica girando Ah São várias Tô com pouca vida, cara Esse problema Vou ter que pegar ali Naquele bo Pô Pô Cara Chato Peraí Que ativa primeiro o console E terminar desse jeito Ah Ah Filha da mãe Aqui Ah Aí Aí Ele demora pra Pelo amor Agora Agora Sai Sai fora Sai fora Como é que ele acertou Boa Cadê 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 Olha lá Aí Ah Ah, não Ah, aí Ô Aí é complicado, né Espera Espera que continue Essa parte aí Não, desde o começo Ah, não Pô, duas vidas só Deixa eu ver uma coisa Peraí Ah Ah Não posso fabricar Não vai dar Você não vai escapar de mim Pô, chatão, hein Hora Hora de morrer Hora de morrer Você tem garra, moça Gosto Não preciso Agora É só acertar as partes Segundo uma sequência Acertou 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 Errou, errou, errou Vai fora Aí Não Lá O que tem que fazer agora? Atira na conexão e dá aspas Conexões e haste Ah, tá Não Da aranha reclusa Da aranha reclusa Onde? Ah, lá Toma Falta uma Toma Tem mais uma Tem mais uma Lá Sem munição Aff Só mais uma Toma Aí Se essa coisa aí cair vai acabar te matando Melhor que deixar a diversão só pra você Ah, vai dizer que tem mais uma parte Toma Aí Aí Que louca O que foi isso? Só eu matando quem você mandou, o que mais podia ser? A plataforma desabou e o corpo foi junto Certo E desde quando as coisas não vão do seu jeito, ah? Espectros Procure É Ixi E Vamos lá Vamos lá Ah, bora, bora, bora Tem que ser rápido Já que tem oxigênio Ah, não Ah, vai, vai, vai Boa, na hora Ah, tem uns bichos ali, né Pô, complicado Fica o ponto fraco deles Pra onde é que tem que ir Não, peraí, foi de lá que eu vim Foi, Aloy Acho que não é pra cá também A gente tem que descer Acho que é pra cá Não foi daqui que eu vim Volta, volta, volta Deve ser pra cá então É, pra cá Peraí, volta Volta, pega o oxigênio Vai, vai Minha filha Tá nadando Boa É, acho que deu certo Legal Legal É, tem que ser rápido Minha vida tá Servida Parece uma espécie de sala de energia A corrente daqui Promissor Converter, onde vai Legal Legal Perfeito Perfeito Deve ser O que é isso? O que é isso, cara? Os cabelos da Eloy têm vida própria. Eles, pô, do nada, ficam saltando pro lado e pro outro, cara. Não entendo qual que é o problema. Olha ali. Os cabelos se mexem sozinhos do nada, velho. Ficam saltando, certo? E vida própria. O imposto da tribo está perto de onde você caiu. Faz tempo. Dois dias. O que é isso? Nas montanhas a oeste de Sonora. A oeste de Sonora. É. Você balbuciou isso enquanto eu te levava. Eloy, seja lá o que você achou. Você não está em condição de... Eu iria até me arrastando, Val. Tá, tá legal. Mas antes de fazer isso, você devia falar com uma pessoa. Um altar ou chamada Azul. Ela disse que está acontecendo problemas nas montanhas. Uma caverna com máquinas mortais. Não deve ser coincidência, né? O que ela tem a ver? Vamos para a caverna. É em um... Território, o Taro. Território dela. Ela pode ajudar. Você vai ver. Vamos atrás dessa Azul, então. O que ela tem a ver? Os verdes galhos secam Aí na neve morre Da semente vem a vida Tal qual o rio corre Ela devia estar na cama Ela não gosta muito de regras Você é a Azul O Val me trouxe aqui por problemas Nas montanhas A oeste de Sonora Sou uma calentora Meu lugar é aqui Conversamos com o Dushara O que é isso aí? Não O nome é He Não isso É uma deusa raiz E está morrendo Mas não só morrendo Ou sofrendo O estado dela não é problema seu Sou Só uma pessoa pode ajudar É a Eloi Posso? Posso? O que eu vou fazer pode parecer estranho Mas vai ajudar Lança Tchau, tchau. Temos que conversar, claro, mas vem cá. As montanhas, a oeste de Sonora, tem problemas lá? O Zutaro tem problemas em todo lugar. É a peste nos campos, eu a abandono nos povoados. Mas a caverna nas montanhas é o pior. Ela é um lugar sagrado. Fa, outra deusa raiz nossa. Entrou lá semanas atrás, mas nunca retornou. Sua máquina de assassina surgem de lá. E ameaçam o meu povo. Nunca vimos isso acontecer. Não seria a sua primeira área sagrada. É... Eu preciso entrar na caverna. O quê? Isso não é permitido. Hora de abrir uma exceção. Ela pertence às deusas raiz. Olha só. Tem algo lá dentro. Algo que poderia ajudar a solucionar os problemas do mundo todo. Tempestades, a desordem. Talvez até o mal das suas deusas raiz. Quem teria esse tipo de poder? Um espírito? Sim. Algo na solinha. Eu poderia partir para Sonora. Reunir o coro. Contar que você confortou o rei. E pedir a permissão deles para entrar. Isso. Vou pegar minhas coisas. Tenho o descanso. Não tem o que falar isso para mim. Tomei. Eu vou levar um tempo para reunir o coro. Cure-se. E marcha. Ai, tá. Repouso. Já sei. Ela não precisa de você para se recuperar. Você poderia vir comigo para Sonora. Ou na sua voz a minha. Quando eu levar o pedido ao corpo. Talvez assim a seja. Eu gostaria. Mas eu temo que ela possa fugir. É sério? Tudo bem. Até mais. Zou. Peraí. Não é que eu não queira ir com você. É só que... É isso que eu estava querendo dizer? Ah... Sim. Então não vejo a hora da próxima conversa. Ah... É... Eu também. Você devia estar descansando. Vão. Devia ir com ela. Eu vou me recuperar sozinha. Tentando se livrar de mim para poder... Não. Não dessa vez. Eu vejo vocês em Sonora quando estiver pronta. Você tem certeza disso? Sim. Vai. Cai fora daqui. Zou. Peraí. Quem são eles? Ok. Já estou melhor. Beleza galera. Com isso eu vim por aqui. A gente continua no próximo episódio então. Beleza? Tamo junto. É nóis. E até lá. Tchau.